Música Meu nome é Inês Teixeira, sou superintendente de promoção de igualdade racial do município de Nilópolis Estou aqui convidando a todos a vir juntos com a Concausa, com o Ciafro e com tantas outras organizações para o Fórum Mundial de Direitos Humanos Estaremos todos juntos na luta pela igualdade, por uma sociedade igualitária e justa em prol dos direitos humanos de todo cidadão brasileiro Música